MÚSICA Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 7 de setembro, nós fazemos memória de Santa Regina. Ela que foi marte no ano aproximado de 250 d.C., morreu pela fé. A história de Santa Regina começa numa família pagã. A sua mãe faleceu quando ela era criança, e então o seu pai continuou a educação de Santa Regina. Porém, ela foi confiada a uma cuidadora que era cristã, e com isto começou a transmitir a fé à Regina. Com o passar do tempo, o pai de Regina descobriu que ela estava sendo educada na fé cristã pela cuidadora. E nesse sentido, despediu a cuidadora e fez com que Regina fosse expulsa de casa. E aí Regina, andando pelas ruas, sem saber aonde morar, foi para a casa de sua cuidadora. Ela continuou recebendo a fé cristã e ajudando. A forma de ajudar de Regina foi de cuidar de rebanhos. Com o passar do tempo, o prefeito daquela cidade, Olíbrios, começou a observar a beleza física de Santa Regina. E ofereceu a ela a proposta de casamento. Santa Regina não aceitou. Queria permanecer virgem e seguindo a Jesus Cristo. O prefeito de Olíbrios era pagão. O prefeito ficou muito irritado com o não que recebeu de Regina. E por isso, a capturou, prendeu e começou uma série de torturas para que Regina desistisse de sua fé em Jesus Cristo. Nada disso a fez desistir. Ela foi colocada no cárcere, depois teve suas unhas arrancadas, foi açoitada. Ela também teve de ser meio crucificada e depois, com fogo, de um lado e de outro, tentaram matá-la. Mas nem isto conseguia matar Santa Regina. No final de tudo, o prefeito então decidiu decapitá-la. Teve a sua cabeça cortada. Depois de todos estes sofrimentos, a cada um deles, Santa Regina permanecia fiel. Conta-se que no dia de sua morte, então, uma pomba branca vinha e ficava próximo à Santa Regina. O carrasco que iria cortar a sua cabeça tentava espantar a pomba, mas esta pomba não ia para longe. E diante disto, com a morte de Santa Regina, muitos que não eram cristãos se tornaram cristãos porque viram a fortaleza daquela mulher em defender, em primeiro lugar, a sua virgindade, porque não quis se casar com o prefeito daquela cidade. E em segundo, por passar por tantos sofrimentos e resistir firme na sua fé. Estes foram motivos e exemplos para que muitos outros passassem a acreditar em Jesus Cristo. Que seja para nós motivos de fortalecermos a nossa fé e de buscarmos guardar com toda a força do Espírito Santo a nossa castidade, assim como também a nossa fé. Que Santa Regina, lá no céu, reze por nós, que estamos aqui neste mundo, caminhando rumo ao céu. Rezemos com você e por você. Ó Deus, que hoje nos alegrais com a comemoração de Santa Regina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Regina, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Regina, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.